Você deseja ter atendimento comigo, tirar as cartas, conversar diretamente comigo? Olha só, a única forma de fazer isso é através do meu site. Está aqui, ciganofrancisco.com.br Através do meu site você tem todas as opções de atendimentos disponíveis, trabalhos, rituais, tudo aqui, tá bom? Cursos, e-books, todo o serviço que a gente oferece é apenas através do meu site, ciganofrancisco.com.br E tudo feito com muita segurança, tá bom, gente? Gente, cuidado, muita atenção com os perfis fakes, tá bom? Eu não chamo ninguém no privado, não mando solicitação de amizade. Preste bastante atenção porque todas as minhas redes sociais eu tenho mais de 151 mil seguidores. Por exemplo, eu estou aqui com a minha conta aqui no Facebook, ó. Tenho 151 mil seguidores. Inclusive, eu coloquei até aqui, ó, escrito na minha foto de perfil, chamou no privado, é fake, não caia no golpe, tá bom? Isso mesmo, por quê? Porque tem muitos perfis fake que pegam só a foto de perfil da gente, cria um perfil fake e sai mandando solicitação de amizade, mandando mensagem no privado. Eu não faço isso, tá bom, gente? Eu não tenho tempo pra fazer atendimento, assim, a qualquer hora, a qualquer momento. Ou simplesmente dizer, ah, eu recebi uma solicitação psíquica sua. Não, gente. Muita atenção porque isso é golpe, tá bom? A única forma é os meus canais, olha. Aqui no TikTok eu tenho mais de 100 mil seguidores também, tá certo? 169 mil seguidores. No meu Insta, tá aqui, ó, meu Instagram, ó. E todas as minhas redes sociais eu tô todo dia postando conteúdo. Eu estou ativo, tá bom? Sempre nas minhas redes sociais. Aqui eu sou verificado no Instagram. No TikTok é mais difícil a gente conseguir o verificado. Porém, né, fica um alerta pra vocês. A única forma de entrar em contato comigo, de ter um atendimento verdadeiro, real comigo, é através, única e exclusivamente do meu site,